Os dois senadores eleitos por Minas Gerais tiveram quase 41% dos votos. Rodrigo Pacheco do DEM foi recebido com festa por apoiadores. Foi cumprimentado pelo candidato ao governo do estado, Antônio Anastasia. E falou sobre o novo cargo que vai ocupar a partir de janeiro do ano que vem, o de senador. Estou muito contente com o resultado. Quero agradecer a todos aqueles que me permitiram ser senador da república eleito em primeiro lugar. Que possamos, todos nós, unidos, buscarmos as soluções dos problemas de Minas. A segunda cadeira do Senado em Minas vai ser ocupada pelo jornalista Carlos Viana. Ele nunca tinha sido político e foi eleito com mais de 3 milhões e 500 mil votos. Viana recebeu a imprensa no saguão do prédio onde mora, na região centro-sul da capital. A comemoração da vitória foi em família. O novo senador do estado disse que foi uma campanha dura e conquistada com muito trabalho. Eu não tive apoio financeiro praticamente nenhum. Eu não tive apoio de governador, de ex-governador. Eu trabalhei de forma totalmente independente. Eu acredito que essa vitória é um recado muito claro de que nós precisamos renovar.